E aí galera, beleza? Aqui tá falando do Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de Clash Royale E vocês não acreditam, mas eu acabei de perder um vídeo tão sensacional Só pra vocês terem noção do nível do vídeo que eu perdi Eu tirei num baú grátis, sim, num baú grátis Essa carta aqui, o gelo, na hora que eu fui editar o vídeo bugou E ganhei duas partidas com o deck que eu copiei e otimizei do brother do clã Ganhei aqui duas partidinhas, vocês vão ver com esse deck, essas últimas duas vitórias Com o deck que eu joguei, o que aconteceu, né? Se você tá perdido Eu joguei com o pessoal do clã, aí eu perdi, aí eu peguei o deck do moleque e copiei e dei uma otimizada Coloquei mais um príncipe e tal Tem dois combos principais, se você conseguir montar esse deck aqui ele tá bem forte Eu vou mostrar pra vocês porquê Gigante mais balão, combo 1 Príncipe mais goblins, combo 2 Você com certeza vai derrubar pelo menos uma torre no seu jogo, tá? Defensivamente ele é bem forte porque ele tem horda de servos e porque ele tem lanceiros Além de ter flash e príncipe que também fazem bem essa função Vocês vão ver agora no jogo, eu espero que eu ganhe Eu tô num nível já alto, 1.233 alto, né? Alto É, o pessoal normalmente fica parado no 800 Eu tô indo no 1.200, tá bom Beleza Eu tenho... Aqui tá um pouco chato Eu vou soltar esses goblins aqui, eu sei que uma mão não muito boa Vai dar uma esvaziada na mão mesmo Ih, ali eu tenho um problema gravíssimo Vou ter que mandar a hordinha pra não apanhar dele Vou ter que gastar meu tempo aqui Ah não, eu mandei a horda, olha que coisa boa Pô, deu certo ainda Beleza, tudo dando certo por enquanto na muita cagada A horda tá indo pela direita Esse cara aparentemente ele queima bastante mana pra ser ofensivo Eu já vou mandar o gigante e o balão aqui que ele não vai ter como controlar Beleza Esse é o combo número 1 de ataque, gigante e balão Os goblins dele vão vir batendo gigante Eu caguei pra isso Porque eu vou mandar ele dar flechas pra limpar aqui pro meu gigante não ficar tomando dano de besta Beleza, vamos segurar elixir O segredo desse deck é sempre você ter elixir guardado também Porque como ele é muito ofensivo pros castelos Olha, e eu já venho aqui Ah, se não fosse esse gigante Ainda consegui dar bastante dano na base dele Beleza Vou colocar uns lanceiros aqui pra incomodar ele Vou colocar um barraquinho de lanceiros um pouco à frente Porque quando ele morrer ele vai botar a bomba Eu preciso lançar a sorte de sorte Meu Deus do céu Meu Deus do céu, vem horda Vem horda Vem horda Ai, não sei muito na frente Volta, 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 volta Não, 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 eles avançaram Nossa, deu muito errado ali, velho Eu gastei mana que eu não podia ter gasto Nossa, foi um problema muito sério Eu quase me ferrei por causa disso Mas tudo bem Se a gente juntar 10 de elixir aqui A gente consegue jogar o gigante e o balão de novo Ou o príncipe e o barril de goblins também Que funciona muito bem Mas eu quero jogar o gigante e o balão Ele gastou o balão dele Então eu posso gastar o meu balão Isso aqui não era pra ter acontecido Vixe, me ferrei, mano Caraca, eu me ferrei muito aqui O gigante mora terrível ali Os goblins dele são bem fortes Os goblins de ataque dele ali Eles vão bastante dano O maluco investiu bastante neles Virou uma dor de cabeça tremenda O que eu vou ter que fazer agora É colocar alguma preocupação pra ele aqui Colocar essa cabaninha pra atrapalhar Ai, os servos eu não podia ter gasto agora Nossa, o maluco vai ganhar Só porque eu perdi o vídeo bom É o destino é música da punta mesmo, né Beleza, eu peguei ali Vambora Eu vou ter que dar um ataque final nele Esse que ele tá quase me dando Eu vou fazer o ataque final Caguei Vamos arriscar Ah, ele mandou a hordinha dele Mas talvez eu tenha vantagem Ah, não A torre dele mirou E focou um carinha que eu vivi ali Cheguei ali Deixa eu ver Se eu conseguir lançar o príncipe Talvez... Ah, não deu ainda Calma Vamos juntar nove Preciso de nove Preciso de nove Preciso de nove Beleza, príncipe aqui Deixa o príncipe tomar o primeiro hit Eu acho que dá É só ele correr Não, ele para o meu príncipe Tomei Vou perder Ah, não 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 Caraca Por um segundo Por um segundo Eu não destruí a torre dele Nossa, eu tô muito triste O destino Ele é um tremendo Ai, meu Deus do céu Eu tinha feito um vídeo tão bom Eu perdi a gravação do vídeo Aí eu venho gravar Meu Deus do céu Mas tudo bem Calma Eu vou mostrar pra vocês que o deck funciona Vamos pra segunda partida A gente vai tentar ganhar Ah, destino, destino É um brincalhão, né Beleza, galera Agora é o seguinte A gente vai jogar um pouquinho mais safe Eu vou jogar a cabana de goblins aqui na esquerda Pra causar uma distração Enquanto eu acumulo elixir O gigante O gigante é o próximo A vira ali Opa Isso aqui me preocupa O cara tem o mesmo deck Olha aqui pra pegar o balão O balão é minha prioridade ali Putz, eles não foram no balão Eles não foram no balão O balão me dibrou Nossa senhora Que desastre Mano, que desastre Que desastre Só porque o primeiro vídeo tinha ficado bom Se o primeiro vídeo tivesse ficado uma bosta Esse aqui ia estar sensacional Mas tudo bem, ainda deu certo Vamos lá Tem um gigante subindo com a horda ali A gente vai mandar o balão logo aqui atrás Acho que eles vão se distrair com o gigante Enfio o lanceiro aqui Pra dar um pouco de dano nele também Acho que a gente vai levar uma torre pelo menos Deu pra levar? Deu pra levar? Não, 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 não Levei, beleza Levei Deixa eu colocar a cabana aqui Pra ver se eu consigo segurar essa horda dele Só pra distrair os caras mesmo Acho que ele soltar uns goblins aí Tá bom? Só pra dar um pouquinho de dano Ali na esquerda Enquanto isso a gente tá poucando Na outra torre dele ali Eu vou mandar os servos aqui O ideal seria eles pegarem Ih, mandei muito na frente Vou botar mandando servos muito avançados Desfocar ali no gigante Beleza Eu tenho que me preocupar muito com a minha direita ali Mas se eu derrubar a torre da esquerda É uma boa também Porque a gente vai fazer o seguinte Segurar um pouco de elixir Eu vou tentar mandar o combo príncipe Mais goblins Vamos ver se eu consigo O bom do príncipe é que ele vai ficar muito preocupado Quando eu lançar esse príncipe aqui Quando o príncipe tomar a primeira flechada Eu solto os goblins Beleza Esse é o objetivo mesmo Certinho Ah, não deu Ah, o castelo dele me pegou Tá, ok Segura o elixir Aquele bombardeiro vai vir ali Vai causar um pouco de dano Mas não vai fazer nada além disso Hum... Tenho problemas Demorados problemas Problemas Pelo menos não veio o balão Ok Menos mal Agora veio o balão E eu tô enfrentando o dragão dele ali Isso é um grave problema Com meus servos Ah, meus servos vão segurar o balão dele Ah... Calma que eu acho que ainda dá Não, joguei errado o balão Ok, sem problema Destrai a torre Ah, não, beleza Ele destraiu o castelo Deu certo ainda Chegou a um hit Um hit Só um hit Só um hit Beleza, ele é um hit Vai soltar flechas aqui no meio Pra limpar o campo aqui de treta Joga o meu gigante Pra distrair ele Eu preciso de um barril Um barril, um barrilzinho Bom, o barrilzinho Que eu precisava é esse aqui, ó Joguei ali o volume 15 segundos Eu preciso derrubar essa torre dele Vamos, vamos, vamos Acho que dá, acho que dá Já, mas acho que dá Já, vem Defender, defender agora Vamos jogar sem Essa vitória foi apertada, queridos Manos, é o seguinte Como vocês puderam ver Aqui no nível é bem relativo Mas esse deck tá realmente bem forte Aquela primeira luta foi muito complicada Eu tentei atacar E eu enrolei um pouco Se eu tivesse sido um pouco mais rápido Naquela primeira partida A gente teria vencido Mas eu acho que dá pra vocês Dar uma olhada nesse deck É o meu deck favorito hoje Ele até ultrapassou Esse meu deck aqui Que era a bruxa gigante Eu gosto mais desse deck aqui Eu acho ele muito mais estável Eu tô ganhando muito mais com ele Esse vídeo vai ficar um pouco mais curto Porque como eu falei É o segundo vídeo, na verdade Que eu tô gravando Porque o primeiro eu perdi Mas aí foi esse gelo Vou procurar um deck Pra encaixar esse gelo Porque eu gosto pra caramba Dessa magia E das cartas Dessa arena 4 Agora só me faltou O pecazão, né Pecazão, pepecazão É ele que tem que vir agora PKK, né Não PPK Mas enfim, vocês entenderam Só falta ele Pra fechar A arena 4 De cartas, né E depois disso Das outras arenas Eu acho que eu peguei Ah não, eu não peguei a fúria, né Ó, a fúria é uma carta Que eu queria pegar E acho que é o que falta De resto eu tenho todas Tenho, de resto eu tenho todas Então Pegando a fúria E o peca A gente realmente já tá com Todas as cartas aí Prontos pra ir pra arena 5 Talvez Eu acho que esse deck aqui Vai me levar longe Eu tô acreditando que esse deck aqui Realmente tá bem legal Ah, eu peguei o deck Do menino do clã E eu acho que eu coloquei o príncipe Que ele não usava ali Ele usava uma torre no lugar Mas enfim Deu certo Gostou do vídeo? Quer mais Clash? Avalie e deixe seu joinha Desculpa pra ele ficar mais curto Como eu falei Porque foram dois vídeos Aconteceu muita coisa Eu precisei gravar duas vezes Então esse vídeo fica mais curto Mas amanhã O vídeo vai ficar no tamanho normal Beleza, mano? Muito obrigado Um beijinho na bunda de vocês Na Diga Direita Que tá escrito Tá da hora esse deck É isso que tá tatuado Tá da hora esse deck Até a próxima, galera Fui!